Vai! Oh, oh! Ai, três, quatro, bom para render, vai! Oh, oh, oh! Ah, vai! Oh, Ginara! Oh! Três, ó! Devagar, devagar! 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 Oh, oh! Vai! Vai! Três, ó! Que boi no meio, ó! Oh, oh! Corra! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Tamia, Filara! Vai, vai! Vai, vai! Ai, vai! Ai, vai! Ai, vai! Ai, vai! Três, che Vors, ensai! Vai, vai! Ai, vai! Ai, vai! Tchau, tchau.